Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João falando do canal João Luiz Trabalhar Online. Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como ganhar 2.200 dólares através da internet trabalhando com canais do YouTube. Certo pessoal? Já peço a vocês que inscreva-se no canal, curta esse vídeo e ative o sininho pessoal para receber notificações de novos vídeos. Então vamos lá para a tela do meu computador que eu quero mostrar para vocês na prática. Então pessoal, eu quero mostrar aqui para vocês agora nesse vídeo como está ganhando dinheiro através do YouTube na criação de canais de notícia. Eu vou dar o exemplo desse canal aqui para que você se inspire, para que você possa criar seus canais aí e esteja trabalhando com o YouTube e ganhando dinheiro através do AdSense do YouTube. Eu sempre ensino aqui no meu canal como ganhar dinheiro com sistemas de afiliado como a Hotmart, a Monetize, mas o dólar está em alta e você pode estar ganhando uma boa grana também com o AdSense através do YouTube. E se você vir aqui pessoal na barra de pesquisa aqui do YouTube e pesquisar por auxílio, auxílio emergencial, você vai ver que tem muitos vídeos falando sobre esse assunto. Tem um vídeo aqui, olha, que está em primeiro lugar aqui, que foi postado a uma hora. Tem esse outro vídeo que foi postado a nove horas. Às vezes quando a gente vai fazer pesquisa aqui no YouTube por uma palavra-chave, tem muitos vídeos que estão aqui na primeira página que são vídeos de um ano, dois anos, três anos, para você ver que esse assunto aqui está em alta. Então, se você cria um canal falando de um assunto que está em alta, onde todo mundo está pesquisando por esse assunto, conteúdo, você corre o risco aí muito grande de seus vídeos ter muitas visualizações, de seu canal crescer rápido. Agora, é importante que você tenha consistência, que você poste sempre vídeos no seu canal, porque nada vai adiantar se você postar só um vídeo no seu canal e deixar seu canal lá parado, aí desse jeito não vai crescer não. Nenhum canal cresce desse jeito. Então, pessoal, eu quero mostrar aqui exemplos para vocês de alguns canais. Tem esse canal aqui, tem um direito, é um canal que já tem 300 mil inscritos. Aqui ele postou um vídeo a uma hora, tem outro vídeo aqui a 18 horas. O vídeo que eu postou a uma hora já tem 11 mil visualizações. Esse vídeo fala do Bolsa Família. No canal onde você pode falar sobre auxílio emergencial, faz que nem esse rapaz aqui. Você fala sobre auxílio emergencial, fala sobre FGTS, você fala sobre as parcelas do auxílio emergencial, uma coisa mais detalhada, sobre Bolsa Família. Você vai abordar assuntos relacionados, assuntos que estão em alta. Esse tipo de assunto está muito em alta no momento, certo? Então, se você cria um canal falando desse assunto, a possibilidade de seu canal crescer rápido é muito grande. É muito grande mesmo, pessoal, certo? Então, esse é um exemplo aqui de um canal onde você pode estar criando, falando desse tipo de assunto. Se a gente vir aqui em sobre, esse canal já tem mais de 20 milhões de visualizações. foi um canal criado aí em 2013, em fevereiro de 2013. É um canal que já tem um certo tempo, mas você pode ver que o canal dele é um canal que ele tem consistência. Esse canal aqui, ele aparece no vídeo, mas eu tenho um exemplo aqui que eu quero mostrar pra vocês de outro canal onde você não precisa aparecer. Mas nesse aqui ele aparece. O canal que você aparece é fato, pessoal, que gera mais credibilidade. Porque você está, a pessoa que está assistindo o vídeo está vendo você. Mas você pode, também pode criar um canal sem que você possa aparecer, se você não quiser aparecer, certo? Então, esse canal aqui, olha, esse canal aqui e esse rapaz aqui, ele não aparece nos vídeos dele, certo? Esse canal aqui, ele não aparece nos seus vídeos. Deixa eu colocar aqui início. E esse vídeo aqui, olha, que ele colocou como destaque, tá vendo? Seja bem. Não vou deixar rolando aqui pra não dar problema com direitos autorais. Mas esse vídeo aqui, você pode ver que ele coloca uma imagem, ele está falando do PicPay aqui, ele coloca uma imagem e ele fica falando apenas isso, certo? Ele fica falando, vai narrando o que ele vai falar, ele vai lendo o que ele vai falar e coloca uma imagem. Se você não quiser aparecer, você pode criar um canal dessa forma. Aqui no meu canal eu falo de forma de ganhar dinheiro como afiliado e a gente pode trabalhar também dessa forma aqui, pra trabalhar com um afiliado na Hotmart, na Monetizze, que é onde você não precisa aparecer, você não precisa se expor. O que vai aparecer é somente sua voz. Se é isso que você quer fazer, se você tem vergonha de aparecer nas câmeras, você pode criar um canal dessa forma aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui em sobre. Esse canal aqui foi criado em 2015. O canal dele já tem mais de 15 milhões de visualizações. Tem 138 mil inscritos no canal dele. É um canal aí já grande também. E eu quero mostrar agora pra vocês, pessoal, usando esse canal aqui, tenho direito como exemplo, quanto é que esse canal ganha com AdSense, apenas com AdSense. O canal dele aqui, esse canal, ele tem mais de 8 milhões de visualizações mensais nos vídeos desse canal. É muitas visualizações. E também, pessoal, ele ganha em torno aí, ó, de 2.200 dólares a 34 mil dólares. Esse é o valor mínimo aqui estipulado. E esse aqui, 34 mil, é o valor máximo. Esse valor aqui é em dólar, mas eu vou usar como exemplo o valor mínimo. 2.200 dólares aqui, só pra você ter uma ideia. Eu já tinha até calculado aqui, ó. 2.200 dólares, pessoal, dá mais de 10 mil reais por mês. Então, esse canal aqui, certo? O canal tem o direito. Ele ganha mais de 10 mil reais por mês só com AdSense. E pode estar ganhando até mais, porque esse é o valor mínimo aqui estipulado. Só com AdSense, ele ganha mais de 10 mil reais por mês. AdSense, no país que está passando a situação que está passando atualmente no nosso país, você ganhar esse dinheiro, pessoal, mais de 10 mil reais por mês, só com AdSense, vale a pena pra você? Eu deixo essa pergunta aí pra você. Pra você ver como o YouTube é uma ótima oportunidade pra você estar ganhando dinheiro. Além do AdSense, ele pode promover um produto aqui dentro do canal dele. Ele pode também trabalhar com sistemas de afiliados de cartões de crédito, por exemplo. Existem vários outros sistemas de afiliado, onde você pode estar trabalhando também. E além de ganhar com AdSense, ele vai poder ganhar dinheiro de outras formas. Tem pessoas que focam apenas no AdSense, mas só no AdSense você pode ver que é uma boa grana, ganhar mais de 10 mil reais por mês. É uma boa grana aí, certo, pessoal? Então, esse é um exemplo aqui de canal. Se você tiver pretensão aí de criar um canal onde fala de notícia, é uma boa pedida, porque realmente você pode ver aqui que dá resultados, você dá pra ganhar uma boa grana, dá pra viver apenas disso. Muitas pessoas no Brasil não ganham nem um terço disso, certo? Nem um terço desse valor. A maioria das pessoas no Brasil ganham um salário mínimo ou menos, até menos do que isso. Então, essa aqui é uma ótima oportunidade pra que você possa ganhar dinheiro através do YouTube. O intuito desse meu vídeo é mostrar a oportunidade pra você, pra que você possa ter ideias, pra abrir aí sua cabeça, pra que você possa criar seus canais no YouTube, pra que você possa aí estar ganhando sua grana e saia da dificuldade. Como eu falei, eu sempre mostro aqui pra vocês como ganhar dinheiro através do YouTube, trabalhando com canais de nicho, certo? Mas ganhar com o AdSense, com o sistema de afiliado. Eu sempre mostro pra vocês aqui como trabalhar com sistema de afiliado, com canais de nicho. Mas ganhar com o AdSense, com o preço que o dólar tá, é muito bom também. E você pode unir as duas formas. E daí tá ganhando bastante dinheiro aqui através do YouTube. Acabei de provar pra vocês como é possível, como o rapaz aqui do canal dele conseguiu. E você também pode conseguir. É só você colocar em prática, pessoal, certo? Espero aí que esse vídeo possa te ajudar de verdade. Se você quiser saber como tá criando aí seus canais, de forma profissional, canal que realmente vai trazer resultados pra vocês, eu sempre deixo na descrição do meu vídeo aí a minha indicação pra que você possa tá trabalhando através do YouTube, certo? Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado de verdade e que esse vídeo sirva pra você como inspiração. Eu vou fazer outros vídeos dessa forma aqui pra que você tenha inspirações, pra que você possa tá trabalhando aí através do YouTube também e tá ganhando aí o seu dinheiro todo mês e pra que você fuja dessa crise, que é o que todo mundo quer. Ok, pessoal? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Valeu mesmo. Até a próxima.